Bom galera, estamos aí para mais um vídeo e a minha felicidade é a felicidade de um amigão que a gente se conhecia virtual O Anderson está aqui no Posto Fazão, a gente se encontrou, ele está indo para Cabedelo na Paraíba com a esposa Está em viagem, eu estou junto com o meu amigo também o Fabrício, que é da empresa É Fabrício, parceria, 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 então está aí galera, para a curiosidade do seu Anderson Ele mexe com montagem de caixa de caminhões, trabalha na Mercedes Olá pessoal, lá de Campinas, estado de São Paulo Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você for assistir esse vídeo Um abração para vocês, parabéns pela inscrição no canal do Kiko Bonese Acabei de brincar com ele agora há pouco, Kiko Bonese é que nem cometa ralha, você tem que aproveitar porque você só vê uma vez na vida Deus preparou que eu estou subindo agora para Paraíba, estou com a minha esposa, a gente vai dar um passeio lá, curtir as férias Ele está descendo com o colega dele para o sul, e aí a gente veio se falando por mensagem E deu certo a gente se encontrar aqui no Poço Faizão, graças a Deus Estava em Valadares ontem, subi para cá hoje, esperei ele chegar aqui, achei que ele já tinha passado direto, mas deu certo aqui da gente poder se ver Almoçamos junto Almoçamos junto, está registrado Trocamos vários conhecimentos Várias técnicas, aprendi muito, entendeu, porque a gente está lá no chão de fábrica, a gente aprende E com vocês que estão aqui fora também, a gente aprende também, que estão com o produto aí no dia a dia, no trecho, rodando aí Mandando a sua dica, a sua sugestão, a sua crítica, o seu elogio, entendeu E eu parabenizo a todos vocês, entendeu, são verdadeiros guerreiros, né, que estão na estrada aí Levando pão de cada dia para os nossos lares aí, né, para as empresas, de modo em geral, né Então, um abraço a vocês aí que estão na estrada, para os futuros que vão para a estrada também, né Para os que são amantes da estrada, né, para os que são fãs aí do canal do Kiko Bonesi aí Um super abraço para vocês aí, beleza galera? E aí, Anderson, aproveitando, aproveitando que você, a gente conversou bastante Qual a dica que você dá para aquela moçada nova que está querendo vir para a estrada Que estão lá com 17, 18 anos, nem pegaram a carteira ainda, mas estão assistindo os vídeos Mas qual é a dica, assim, ó, que você dá? Olha, tem que aproveitar a oportunidade A oportunidade, quando ela vem, ela vem através de um convite, né, que nem surgiu para mim, né Um amigo meu que trabalha aí, puxando o Containe, né, descendo para a Baixada Santista Me convidou para poder dar um passeio com ele Qual o nome dele? Pode dizer o nome dele É o Josenilson Oliveira, está no meu Facebook lá também, Josenilson Oliveira Né, QRA Calango, um abração aí, Calango Calango, aí, pronto Vai estar assistindo esse vídeo aí, entendeu, mandar um salve para você também Para quem mais você quer mandar um salve? Também foi meu professor lá Né Né E uma dica que eu dou para vocês também, pessoal Você tem que estar se atualizando Tem que estudar, tem que se aprimorar, né Tem que estar acompanhando a mídia, né O que surge de novidade, né Muita coisa nova vem chegando Você vê aqui, ó, já não tem mais o pedal da embreagem Tá vendo, ó Cadê, ó Não estou mais debrahando É a central eletrônica que vai estar fazendo todo o trabalho lá Entendeu? Então, tem que gostar mesmo do que faz Esse em primeiro lugar Né E depois ir para a estrada Essa é a dica que eu dou Que aquilo que você faz Você não faz pela cabeça dos outros Você faz pela sua cabeça Né Então você ama o que você faz, né Então em primeiro lugar vem o seu gosto Né Então se você quer, tem vontade Se dedica Vai atrás Pague o preço Luta, né Às vezes todo começo é meio complicado É difícil, né Você vê a galera que está no trecho hoje aí Né Muitos têm história para contar Do seu dia a dia no passado Aí como que foi, né O começo não foi fácil Mas o que que fez eles superarem, né Que a gente vê aí Que encoraja a gente no nosso dia a dia, né Não seja só para a estrada Mas a nossa profissão aí para o dia a dia É gostar do que faz Né Então essa é a dica Né Você gostando do que faz Você vai fazer qualquer profissão Você vai exercer qualquer profissão Independente dela o que seja Você gostando do que faz Vai sair com qualidade Vai sair bem feito E com segurança Né Então um abraço para todos vocês aí Você gosta do que faz Gosto do que eu faço Lá na montagem lá da Mercedes Na montagem da Mercedes Você vai me prometer que não vai viajar Prometo Ah Então tá bom Sabe por quê Tô viajando Olha ali Tô viajando para Paralíba Para passeio Vanito Agora logo vem o bebê Né Tá encomendado Então Sem viajar, né Só para passeio É Tá aí, tá vendo Ó pessoal Agora eu vou estar ancorado em casa Entendeu Agora eu vou viajar Mas é dentro de casa Vai viajar só nos meus vídeos É Só nos meus equipos bonés aí Valeu galera Tota joia Um abração para vocês Fica com Deus Valeu Falou galera Então é uma oportunidade que eu tive Né Com a galera amiga aí O O nosso amigo, né Que fazia tempo que a gente se conhecia Virtual Vem conhecer pessoalmente Tiramos bastante curiosidade Isso é bacana Ele vai seguir a viagem dele Para caber dele na Paraíba E a gente vai seguir para o Sul Que é Triunfo Eu e o meu amigo Fabrício Valeu então Grande abraço Espero que gostem Um abraço a todos Falou Tchau, tchau